Bom dia, buenos dias meu povo, como vocês estão? Deixa eu arrumar mais um lugar ruim para apoiar vocês, pera. Ah não, pera, eu tenho meu tripézinho aqui, calma, calma, só um segundo. Acho que eu consegui colocar vocês num lugar mais ou menos bom. Gente, agora é 8h20. Então, bom dia novamente, eu já acordei, já tomei banho, troquei de roupa, fui no mercadinho comprar sabão em pó, porque o meu sabão em pó acabou e eu preciso lavar mais roupa. Comprei um pãozinho francês, então já estou comendo meu pãozinho francês com manteiguita, o meu cafezinho preto de todos os dias, todo dia, tempo todo. E hoje vai ser um vlog diferente, óbvio, porque não estou no hospital. E aí a minha ideia hoje é bater um papo com vocês mais tarde. Eu tô olhando pra cá, gente, porque eu tô olhando coisa do meu computador, porque eu já tô conectada no trabalho. Então eu vou falar rapidinho com vocês. Hoje eu quero conversar com vocês algumas coisas que eu anotei pra gente conversar. Preciso organizar algumas coisas aqui na minha casa, então vou mostrar pra vocês. Por exemplo, a minha dispensa está uma loucura, ontem eu só cheguei e joguei tudo ali dentro, e é um espaço pequenininho, então eu tenho que deixar organizado. Então eu vou organizar, vou mostrar isso pra vocês, a gente vai conversar. E é isso. No horário do meu almoço eu preciso me maquiar, porque eu quero gravar um vídeo. O dia amanheceu ruim. Nossa, o dia tá bem feio. O que não me ajuda a gravar vídeo, porque, que nem eu já falei pra vocês, o meu apartamento não entra muito sol, porque tem, tá vendo que atrás aqui tem um outro apartamento, bem diferente, um outro apartamento não, um outro prédio. E aí esse prédio aqui de trás, ele tampa todo o sol. E aí hoje tá um tempo meio de chuva. Poxa, ontem o dia tava tão bonito. Mas vamos ver, vamos ver o que vai dar. Talvez então eu deixe pra gravar o vídeo amanhã, porque eu quero gravar o vídeo das perucas. Só que aí eu queria abrir as perucas, porque eu tô muito curiosa. Só que eu preciso da luz, porque as minhas ring lights, elas não são boas o suficiente, né? E iluminação natural é tudo nessa vida. Bom, então é isso. Essa era a abertura que eu queria falar pra vocês do que a gente vai fazer hoje. E aí provavelmente volto com vocês agora só na hora do almoço, tá? Beijo. Até daqui a pouco. Almocinho do dia. Pranguito. Arrozinho com ervilha e... Como que é o nome desse amarelo aqui? Milho? E uma bananinha. Bananinha pequenininha. Bem pequenininha. E aí temos uma saladona aqui, ó. Delicinha. E é isso, galera. Vou comer que eu tô morta de fome. É meio-dia e, sei lá, meio-dia e dez agora. Fui obrigada a preparar outro balde de café, que agora é 1h25 e eu tô caindo de sono depois do almoço. Não dá, gente. Café é, tipo assim, necessário. Desistir. Ah, ô Alexa. Alexa, pausa. Eu desisti de gravar o que eu ia gravar agora na hora do almoço porque o tempo tá muito feio. A luz tá péssima e aí eu vi que amanhã vai fazer 27 graus, ou seja, vai tá calorzinho. Então, acho que vai tá sol. Então, e aí amanhã... E eu tô com bastante coisinha pra fazer aqui. Então, amanhã... Como amanhã eu não trabalho, eu vou fazer isso desde logo cedo. Ah, e amanhã eu quero ir dar uma volta no parque. Porque aqui perto da minha casa tem um parque, né? Nossa, que saudades que eu tô do parque. Porque, tipo assim, eu... Todo fim de semana eu tava no parque. Todo fim de semana eu tava no parque. E desde o ano passado eu não vou por conta da viagem. Final de ano que foi uma correria. Já tem, tipo, um mês que eu não vou. Nossa, mais de um mês. Saudades do parque. Então, eu quero ir amanhã cedo que tá vazio, né? Sábado tá todo mundo dormindo. Então, eu quero ir bem cedinho dar uma volta no parque. Que aí... Como eu não posso fazer exercício de academia, né? Pelo menos eu posso dar uma caminhadinha no parque. Nossa, eu quero fazer muito isso. E aí agora eu vou ficar aqui na função porque eu quero terminar tudo que eu tenho que fazer. Tô fazendo uma tapioca que eu fiquei com vontade. E essa é a minha tapioca favorita, gente. Vou dar a receita pra vocês, ó. Eu usei requeijão light, mas eu prefiro o creme de ricota. Nossa, eu prefiro muito mais o creme de ricota light. Mas eu não tinha. Eu só tinha requeijão. Então, ó. Requeijão. Peito de peru. Ou presunto. Ou peito de frango que é fatiadinho. Que parece peito de peru, só que é de frango também. Fica uma delícia. Pode ser qualquer um desses. Muçarela e bastante orégano. Gente, essa é a melhor tapioca da vida. E aí você tampa, deixa aí me dar uma derepidinha no queixo. E aí tô esquentando uma aguinha pra fazer um cafezito. Que esse vai ser o meu café da tarde. Que eu já falei que era santo, cinco e pouco. Tô morta de fome já. Ai, que difícil fazer isso com uma mão. Hum. Hum. E agora, o que eu estava fazendo no trabalho. Na verdade, eu terminei tem já uns dez minutinhos. Mas agora já é dez da noite. Mas eu estava numa reunião com os meus amigos. A gente fez um call pra bater papo, pra conversar. E aí ficou mais de uma hora. Lógico. E aí, não fiz nada do que eu falei que eu ia fazer hoje pra vocês, né? Eu disse que eu ia gravar os negócios. Não gravei. Eu falei que eu ia arrumar minha dispensa. Não arrumei. Vou fazer isso amanhã. Que amanhã é sábado. Vou ter tempo pra isso. E aí, eu mostro pra vocês. Vou mostrar eu organizando. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Eu amo assistir, gente. Eu amo assistir vídeo do povo organizando. Do povo fazendo compra de mês. Essas coisas. Porque eu também sou dona de casa. Então, eu gosto de ver essas coisas. Aí, eu vou aproveitar. Vou mostrar isso pra vocês. E aí, eu aproveito e mostro as perucas da Shein. Que é o que eu realmente quero mostrar. Que é, tipo, o principal do porquê eu quero gravar o vídeo amanhã. E aí, eu falei pra vocês que eu ia falar com vocês sobre a questão da... De como tinha sido na máquina, né? Foi muito tranquilo. Muito tranquilo, muito tranquilo. Eu cheguei lá. A enfermeira maravilhosa, Dri. Nossa, ela é incrível, incrível, incrível. Dri, não sei se você tá assistindo isso. Mas se você está só amor, você é maravilhosa. Ela fez tudo lá. Tirou pressão. Tirou a temperatura, tava tudo certo. Me colocou no soro, colocou na máquina. Você vai justamente pro soro, pra você... E o soro tem algumas coisinhas ali. Pra evitar alguns efeitos colaterais que você pode ter, né? O mais comum deles seria... Você sentir a boca seca, tremendo. E sentir lá formigando, sabe? Formigando. Eu senti levemente a minha boca não formigar, mas dar uma tremida. Porque é uma máquina. A máquina tá ali funcionando. Então, você sentia o negócio meio que pulsando. Não é uma sensação ruim. Não achei isso. Mas você consegue sentir. É meio bizarrinho. Mas é muito legal. Eu não senti fora isso. Eu não senti mais nada. É uma sensação estranha. Que nem eu falei pra vocês. Por exemplo, eu fui comer uma bolacha uma hora. E eu senti uma coisa estranha enquanto eu tava comendo bolacha. Era uma espécie de... Não era uma náusea. Não era uma vontade de vomitar. Mas era uma coisa estranha. Uma sensação estranha na boca do estômago. Mas assim, passou rápido também. Isso foi muito rápido. Eu tive essa sensação estranha no estômago. Passou rápido. Eu fui no banheiro. Consegui usar o banheiro. Foi numa boa. Demorou... Eu cheguei lá 8h20, mais ou menos. 8h25. Eram umas 8h35. Eu já estava sendo conectada na máquina. 8h40 eu já estava conectada. Eu terminei de coletar. Era mais ou menos meio dia e quarenta. Então, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h. Foram quatro horas certinho. Tudo muito tranquilo. A enfermeira vindo toda hora saber se eu estava bem. Super confortável na cama. Ela me trouxe dois travesseiros. Me trouxe coberta. Eu falei que eu ia trabalhar. Nem trabalhei. Nem mexi em nada. Não mexi nem no meu notebook pessoal. Eu fiquei deitada. Ou de vez em quando eu olhava o celular. Tirei cochilo. Foi muito tranquilo. Muito. Zero dor. Zero desconforto. Foi bem de boa. Bem de boa mesmo. Então, assim... Se você for passar por isso da coleta, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilinho. A única coisa chata é você ter que ficar parado ali naquele local por quatro horas. Mas ainda assim, como eu falei, mexi no celular. Acordei. Dormi. Editei vídeo pra postar no TikTok. Foi muito, 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 muito tranquilo. Então, da máquina, de buenas. Aí eu falei pra vocês que vocês são fofoqueiras, né? Eu também sou. A gente se dá certinho porque eu também sou muito fofoqueira. Eu falei pra vocês que eu tinha tido um embate com a médica. E aí vocês todos estão querendo saber o que que é. O que acontece? Quando eu cheguei lá na quinta-feira de manhã, a primeira coisa que aconteceu foi a médica vir falar comigo. Ela falou que a coleta tinha sido um sucesso. Que eu tinha coletado quase que o dobro da quantidade que eles precisavam. Então, foi maravilhoso e tudo mais. Ela falou, você tá liberada, vai pra casa por dez dias. Vai voltar no dia 29 e tal. Aí eu perguntei pra ela, o que eu posso fazer nesse período? E aí ela me olhou com uma cara meio de interrogação. Aí eu já tinha sentido que ela não tinha entendido. Aí eu já complementei. Posso ir pra academia? Aí ela falou, não. E aí ela foi muito enfática. Ela falou, não. Foi um não até meio que grosso, né? Na hora eu até pensei, cavala. Gente, eu tô brincando, né? Pelo amor de Deus. Aí ela me falou, não. Aí eu até falei, nem uma esteirazinha. Ela falou, não. Esse catéter que você tá, ele é sensível. Não inventa. Aí eu falei, ah, beleza, tá bom. Falei pra ela, tá. Eu não posso ir pra academia, mas eu posso dar uma volta no parque? Aí ela olhou pra minha cara e falei pra ela. Falei pra ela, só andar, tomar um sol. Falei pra ela, no meu apartamento não bate sol. Eu preciso pelo menos ter um sol. Eu preciso ter uma vitamina D. Falei pra ela, posso andar no parque? Porque eu moro pertinho de um parque. Aí eu falei pra ela, ó. Eu moro pertinho do parque X. Eu vou de manhãzinha, bem tranquila e tal. Ela falou, não, tudo bem. Aí... Falei pra ela, posso trabalhar? Ela falou... Aí ela não quis deixar. Aí eu falei pra ela, vamos chegar num meio... Aí foi quando eu falei pra ela, a gente precisa encontrar um meio termo. A gente precisa encontrar um consenso. Porque você, pelo que eu tentei... Porque eu falei pra ela, você quer que eu fique dez dias trancadas no meu apartamento. Ela falou, mas você vai passar por um procedimento e tudo mais. Falei pra ela, tá, ok, eu entendo. Só que eu não estou mal. Eu não estou ruim. A minha imunidade não tá comprometida nesse momento. Eu tô bem. Aí ela falou, por causa do Covid, tá tendo aumento de casos, tudo isso aqui, não sei o que lá. Falei pra ela, eu entendo. E me comprometo 200% a ser extremamente cuidadosa. Eu me comprometo a usar minha máscara N95. Eu me comprometo a voltar a usar o álcool gel que nem uma doida. Que nem a gente usava antes. Falei pra ela, eu me comprometo a tomar cuidados. Mas eu quero ir trabalhar. Ok, eu abro mão de ir pra academia. Eu não vou pra academia. Mas eu quero ir trabalhar. Eu falei pra ela, eu trabalho com pouquíssimas pessoas do meu lado. Do meu lado eu tenho só as duas meninas. As outras pessoas que eu tenho contato, tem até um vidro às vezes separando a gente. Tem não, tem um vidro separando a gente. Eu trabalho sentada, atrás de um computador. Eu me comprometo a ser extremamente cuidadosa. Eu prometo não sair andando pelos prédios, subir escada e tudo mais. Porque é onde eu trabalho é bem grandão, né? Pra ela me comprometer a não ficar andando, não ser doida. Mas eu quero ir trabalhar. E outra, eu tenho um feriado no meio. Quarta-feira é feriado. Ou seja, vão ser só quatro dias. Aí ela permitiu. Ela falou que ok, que ela não recomendava, mas que ela entendia. Porque tipo assim, gente, nós estamos falando também de saúde mental. Existe a nossa saúde física e existe a nossa saúde mental. Eu já estou há 15 dias isolada. Sem contato. O único contato que eu tive foi com a Bruna que veio. O meu contato único era com a Dona Maria e com o pessoal do hospital. Eu preciso ver as pessoas, entendeu? Tipo, eu não tô falando pra eu ir num bar. Mas eu tô falando de eu ainda ter a minha interação com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que me fazem bem, que me fazem rir. Não é a mesma coisa você falar com as pessoas pelo celular. Não é. Não adianta. Que nem eu tava até agora com os meus amigos no computador. Mais de uma hora. Foi incrível? Foi incrível. Mas não é a mesma coisa de você estar ali perto da pessoa, a energia da pessoa te fazendo bem. E eu preciso disso. Eu tenho... Gente, a internação de um mês, ela vai ser difícil. Eu tenho plena consciência de que ela vai ser difícil. E eu preciso recarregar as minhas energias. Não no quesito descansar. Não é disso que eu tô falando. Tô falando que eu preciso renovar minhas energias justamente disso. Eu preciso renovar dos meus amigos. Eu preciso renovar do meu trabalho. Dos meus chefes que eu amo, que eu adoro. Eu preciso ter isso. Eu preciso ter contato com as pessoas que eu amo, que desejam o meu bem. Pra eu colher todas essas coisas boas. Pra quando eu estiver lá um mês no sofrimento. Porque vai ter momentos difíceis. Eu me lembrar do porquê que eu tenho que me manter forte. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando eu estiver mal, eu preciso me lembrar que eu preciso me manter forte. Pro que vai vir. E do porquê que eu preciso me manter forte. Eu preciso me manter forte porque eu tenho uma vida boa. Porque eu tenho uma vida feliz. Eu tenho uma vida alegre. Eu tenho pessoas que me amam e que eu amo. Pessoas que me desejam bem. Pessoas que estão na torcida. Eu preciso me lembrar disso. Então eu preciso... Não dá. Eu não quero ficar dez dias mais isolada ainda. Sozinha aqui no meu apartamento. O apartamento é pequeno. Eu moro numa kitnet. Vou ficar dez dias aqui sem sair? Sem ir na portaria? Sozinha? Se eu colocar na balança, isso vai me fazer mais mal ou bem? Ah, mas você pode pegar covid. Mas eu vou me cuidar. Ok, eu posso pegar covid. Qualquer pessoa pode pegar covid. Mesmo se cuidando. Eu entendo isso. Eu peguei covid uma vez. Até agora. Eu peguei covid. Tem mais de um ano. Tem um ano. Foi em fevereiro. Tem um ano que eu peguei covid. Vai fazer um ano. E foi a única vez que eu peguei. Então, tipo assim... Eu preciso, gente, disso. Ela entendeu. Eu expliquei pra ela. Da mesma forma que eu expliquei com vocês. Ela gostou? Não gostou. Mas ela abriu essas concessões. Não vou pra academia. Mas eu vou dar uma volta no parque. Que nem amanhã eu vou ir no parque dar uma volta. E como eu vou gravar vídeo de amanhã, eu levo vocês comigo. Beleza. Não posso ir pra um bar. Não posso ir pra um lugar fechado. Num ambiente fechado. Porque, né? O vírus pode circular mais ali. Mas eu vou... Sei lá. Com os meus amigos no parque. Entendeu? Vou trabalhar. Mas não vou ficar me expondo mais do que o necessário. Eu preciso disso. Entendeu? Eu preciso ter o carinho. Eu preciso ter... Eu sou uma pessoa muito de toque. Tem pessoas... Cada pessoa demonstra seu amor de um jeito. Eu demonstro meu amor de várias formas. E sinto ele de várias formas. Mas eu sou uma pessoa de toque. Então, eu gosto de abraçar. Eu gosto de pegar. Eu gosto de sentir essa energia. Eu vou estar com a máscara em 95. Eu vou estar passando álcool gel. Mas eu preciso... Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês entendem? Eu espero que vocês me entendam. Espero que vocês fiquem do meu lado. A médica entendeu. A contra gosto? A contra gosto. Mas ela entendeu. Ela entendeu que eu preciso... Ter um reminder do que que eu estou lutando. Pelo que eu estou lutando. Que isso vai ser muito importante pra mim. Muito, muito, muito importante. Papo profundo agora, né? Eu e você, você e eu. Ai, gente. É isso. Olha, essa fim de sexta-feira. Eu já fiquei o dia inteiro trancada aqui. Só saí de manhã pra comprar um negócio. Tinha bastante coisa pra fazer. Fiquei feliz que o dia passou assim, ó. Correndo. E agora eu preciso lavar a louça. Louça do café da manhã. Louça do almoço. Louça do... Do café da tarde. E aí eu vou passar o resto da noite. Vou editar esse vídeo. E provavelmente vou terminar de assistir a série que eu estou assistindo na Netflix. Calendoscópio. Eu acho que é o nome. Gente, muito boa. É com aquele cara que fez Breaking Bad. Vocês já assistiram Breaking Bad? Gente, Breaking Bad é um clássico de séries, né? Véio. É um clássico. E aí é com o mesmo cara que fazia o dono do Polo Louco. É com o mesmo cara. É muito boa. Muito, muito boa. Tô gostando bastante. Tô no terceiro episódio. Se eu não me engano é pouquinho. Tem só seis ou é oito episódios. Alguma coisa assim. E aí estou curiosa. É sobre um assalto. É meio que baseado em fatos reais. E é sobre um super assalto. Tipo, assalto bilionário. É muito da hora. É muito da hora. Assistam. Agora eu vou lavar a louça. Provavelmente depois eu vou tomar um banhinho. E aí eu vou ver o que eu faço pra jantar. Tô pensando em fazer pipoquinha. Já que eu vou assistir a série. Aí eu já assisto comendo uma popoquita. Vou ver. Aí eu mostro pra vocês com certeza. Desistir, estou fazendo jantar. Estou fazendo o franinho. E aí vou colocar ele neste molhozinho aqui. Esquentando o restinho do arroz do almoço. E vou fazer uma saladinha de pepino e tomate. Pra finalizar com chave de ouro. Só faltou mais cebolinha. Que no caso não tinha. Gente, ficou delícia. Olha isso. Que coisa mais linda esse frango. Meu Deus. Nossa, gente. Tá bom demais. Ó, vou dar a dica do frango, viu? Refoguei cebola, alho na manteiga. Vim com extrato de tomate. Coloquei um pouquinho de água. E meia caixa de creme de leite. De tempero, coloquei sal. Pimenta clabresa. Um tiquito de pimenta do reino. E noz moscada. E ficou essa maravilha. Nossa, tá lindo demais. Meu Deus. É isso, gente. Vou encerrar o vídeo. Que eu já estou deitadinha. Ai, não consegui mostrar muita coisa pra vocês. Tudo que eu ia falar não deu muito certo. Mas a gente conseguiu conversar. O que foi bom. E amanhã... No vídeo de amanhã eu vou conseguir mostrar mais. Aí sabe o que eu lembrei? Amanhã é sábado. Amanhã tem aquela feira. Daqui na rua de casa. Que eu tinha falado pra vocês. Lembra? Que quando a gente fez feira lá perto do hospital. Eu achei um absurdo os preços e tal. E que eu falei que a feira da minha casa é muito melhor. Pois é. E aí eu vou ir na feira. Porque eu preciso comprar mamão. Pra semana que vem. E aí uma das ideias que eu tive de vídeo. É... Eu mostrar a minha alimentação durante a semana. O que vocês acham? Mas aí vai ser um vídeo só de alimentação. E aí vai ser um compilado. De todos os dias. Mas aí vai ser só mostrando a alimentação. Porque... O que eu como no dia a dia é o que eu tava comendo já no hospital. Mas é diferente. Tipo... Porções. Piriri pororó. E aí eu pensei que talvez fosse um vídeo legal pra vocês verem. Um vídeo de alimentação. Porque aí na semana que vem eu vou voltar pro meu plano alimentar certinho. Certinho, certinho. E talvez eu volte até pro meu plano antigo. Que é o de perder gordura. Não é o novo. Que a Nutri tinha me passado novo. Que era o que eu estava antes. Que me ajudou bastante. Então... Vamos ver. Vamos ver. A gente... Vou... Me fala aqui se vocês... Que se vocês acham que seria um vídeo legal. Que vocês gostariam de ver. Esse vídeo de alimentação. Aí eu faço. No mais... É isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito, muito, muito bom. Esse primeiro dia completo de volta em casa. Foi tudo. Foi maravilhoso. Ai, obrigada, meu Deus. Nossa, tá deitada na minha cama. É tudo de bom. No meu espaço, sabe? É diferente. É muito doido. E é isso, gente. Bom fim de semana pra vocês. Que esse vídeo vai sair sábado de manhã. Amanhã, amanhã. Bom fim de semana pra vocês. Curtam bastante. Aproveitem. E sejam muito felizes. Ó. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.